Oi Moacir, ótima tarde pra você e pra quem nos acompanha, é isso mesmo, um homem de 25 anos de idade foi preso em flagrante. Ele é suspeito pela morte de Gidelvânia Soares, de 35 anos. O corpo dela foi encontrado em uma rua do setor Aliança, lá na cidade de Formoso, Araguaia, na manhã de ontem, última segunda-feira, com vários ferimentos nas costas e também na cabeça. E olha só, a PM, Polícia Militar, afirmou que três pessoas, dois homens e uma mulher, tinham sido capturados e levados para a delegacia inicialmente. Só que depois, posteriormente, a SSP, Secretaria de Segurança Pública, aqui do estado de Tocantins, confirmou a prisão de um destes homens, um destas pessoas que haviam sido levadas, que não teve o nome identificado, não foi divulgado, na verdade. Ele tem 25 anos de idade e seria o principal suspeito do crime e foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. A gente vai seguir acompanhando este caso e, é claro, tendo aí mais novidades, a gente volta aqui trazendo todos os detalhes. É com você. E aí E aí E aí E aí